A, E, I, O, U 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 A, E, O, U Mišu zbuško, miši zbuško Mišu zbuško, miši zbuško Mišu zbuško, miši zbuško Ajmo to malo snaži. Još jedno. Dobro. Chetaj po prostor. Chetaj. Jedan znak, životinja, dva, sport, tri, ruke gore. Može? Chetaj. Chetaj. Katastrofa. Ajmo apri da rije. Šta smo rekli? Jedan udarac, dva, tri, šetar. Dalje, dalje. Koncentracija. Nie mám brendaňa. Kłoča i stoj. Dobre. Dalje. Nie mám brendaňa. Kłoča i stoj. Dobre. Dalje. 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 Dobre. Dalje. Dalje. Ajmo. 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 Ajmo še. Koncentracija. Dalje. Dalje. Dobro. Opusti. Opusti. Druke pore tela. Ovako. Ajmo. Scensku. Turči, kroz slow motion. Može? Polaco. 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 Sve tu smo dogovorili. Može? 3, 2, 1. Polaco. 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 Ruge gore. Grizi. Polaco. Polaco. Udarac. Polaco. Auuu. Razboji se. Razboji se. Razboji se. Dobro. Za kraj. Gluge telefone. Mama. Pesteos. Pesos. 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 Famously entendha me chamar. Pois pai, jálek eu te telefonar. Então, planejam, se mundane. Com o caderno eu não me 삼a. Com o onda de la Na posada. Maso. Bito Miklović. Ja samu sinu da... On nemako... ...sino do... Sinu do... Pa dobrodošlo, Firoz. Evo, ti se volad masline, odmah. Kako kažem šta ću da radeš? Toro, ću ti dar... Najbolji posao ću ti dar... Evo, znači, samo... To, šta ću da... Najbolji posao, ne. Kako, ako ti mi dovedeš oca? Evo, sutra je može, kao može. On, odmah. Uvićec. To. Došbi, odmah. Da. Dobro večer. Mi smo tako da padalimo klajeve. Klajeve! Da, drago mi je. Za šta su klajeve? Eze hotel, luksuza. Luksuza. Kako se torej hotelu? Grand. Grand. Četiri zvijestice. Četiri zvijestice. Zvijestica. Ja im za dvadeset zvijestice ovu propalu filmu, vi mi nudite četiri zvijestice. Ne sletite napunit! Doviđenja! 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 Čao! Da! Dizektorka! Šta sad? I moja kot li ste upokvario? Pa zori neku kako pravi. Pa kako se zori šta jeste odpustili, samo sam ja ostala? Pa zori, niću nekuću. Mogu pravjeti, onda to vema se pravi kot ličina. Mičko! 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 Ajde sam mičko! Hvala nekakne mičko? Jeste. Hvala nekakne mičko? Pa jeste! Kaži šta ćeš? Pa još mičko. Pa dobro šta je došla. Kažno. Kažno. Pa nekakne mičko. No! Jaa! Ajde! Ajde, ide da popravi stepku! Ajde, molitki! Nemoj da mi nerviraš, ide da popraviš stepku! Oooo! Pukazujte ću da dobijem otkaz i da, da se više ne nervijaš! Šta ću ja. Ne može. Bravo! Sravo! 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 Que a forma é boa surdida, Olha o zelo, Que a forma é boa e sinha, Chega e viena. A... Cor Veja. Cor Veja! A para um tempo вер ita.- Não, de peda! Pico! Posca! Kota-ce! Não, mas vamos também. Se Apresenta! Já em essa ro mesmo assim acontece uma salata chupsa. Ah, a quê, está aqui? Não tem problema, é só que é salata. Não, ne? Não, é que! Como é? Não, eu acho que você tem uma escola. Ah, ela! Ah, é... Ah, ela é um outro, outro, eu sou um outro, eu sou um outro. Ah, eu não é mais que é doutorado? Ah, não. Ah, não é? Mas eu acho que eu acho que você tem uma segunda razão. E, eu estou com o terceiro. Não tem problema para você, não é só um outro. Da, é! Problem é. Você sabe que se chama Shopskesonata? Não. 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 Você vê que não são o oposto. Como se tornou a primeira coisa? Não, não. Você tem o reago. Eu vou te mostrar como. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A ti? Você pode ser um determinado como você pode ir para a escola. Sim, sim. Como você pode ir para a escola? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não. O que são os dizessem? Para que? Não, não só se dizem que é o que está a escola, não é o que está a escola. Numa. 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 Ovo, gozbodjic, e ovo. Ovo, gozbodje, só nismo, gozbodje, só para ti pude jasno. Jasno, não é? Sua senhora, sada se moja smirka da pokaça a gente da naša grana. Evo, gozbodjic, zlata! Ope! 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 Ope, ou! Ate, ope! Ako ich cheira, morro, ope, ope, to ope! Sto, Rona, hrugiai, spoma! Rona, die vorroa, da bude jasno! Esa, da demasica! Milka, aike, sada, sada, te puseni, fai e ti! Ate, ate, uka! Mhh... Tako, Tako, Tako! Stato fermo, stato fermo! Não, não pego. E, se não se pego, só pego. E, só um pouco, só um pouco. E, até aqui, até aqui. Não, até aqui. E até aqui. Até aqui. Vocês estão vendo agora? E, já uma coisa que eu quero ouvir. E... Ela está lá no meu caso, mas eu estou indo para o policial, então, eu estou indo para o policial. E, já está lá no meu caso, já está lá no meu caso, ou, dá lá no meu caso, não, não tem. Veja o que você pode? E, já está lá no meu caso, é a vida, Obrigada! E eu acho que eu vou conseguir 10 telefone. A gente vai ver. Jau! Como lenta! Como lenta! E muito bom. Oko? Como lenta? Como lenta! O que é? 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 Quando você pode ver. A todos os materiais, os chavos, 89 milhares. O que é muito, muito. O que é? O que é? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu, ela é. Eu vou te chamar de policia. Policia! É isso, só te só. Eu não sei como lenta. A gente, eu estou me preocupada. Mas co este? Eu sou eu, ela me preocupada. Eu sou eu preocupada e eu só ... Eu sou eu. Eu sou eu. Não se sente só como é deca! Porque não podia ver! Onde é? Ela se viu assim que ela tem só um lugar e começou a se ter não por causa do que cons forlada. Isso sim, isso sim! É isso sim, realmente, né? Não pode ver! Estimulo ao mesmo como é deca. Então, se recorde de mim.. Vocês se encontram de fracassina quando assam não dezer... . 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 E, a minha missão é umا de 20 milhas. Então a minha missão é assim. Para me enviar tudo enquanto eu lhe coloquei. Shhhhhhh. E? Estima? A quão? Estima. Olhe. Polícia. A? Vá. Asi quando você? Tu ti que te arraço. Estou de 2 anos e mais. Saí se? Por que você se? E não tem mais um lugar. Está ire com o vento para mim. Agora é o fim de frente. No. Aplausos Bravo! Eu vou estar aqui naquele! Não sei, como é que? É legal! Ninguém não é o sol na Rádio! Inveja na tênis! I alguns estavamassados de Ivan Dan, Ivan Dan, Ivan Dan, nadar do nosso mundo. E a camada do Brasil. Agora estão acabados de vi a camada da Rio de Janeiro. Chau! Com eu peço öutevido? Dado qual escolho RGENDON. V Madam, porque você também chegou a história de алuna? Não, porque soumetta e ver nisso. A, a, . . . A B A CELO A Sabe o que eu quento? Sabe o que pode ir? A B A B G A CELO A E Nema Viver na LED E Sfifirita, eu já sou zuhida que o Rinz da Kisela Não, bem, 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 bem Um tempo, sá de chile Pafis, negra. Eu te abenho! Eu acho eu que estes um bambu! Estes um biseteu e o cã? A do se vejo o canal? Mas de novo li? Eeeeh! Achei, porra! Isso é pra fazer! Isso e tudo! Uma, duas, três... Tres de casa! Porque a isso é tudo que tu não se cumpre! Quanto não se cumpre? Dois, dois... Dois! Est�amento aqui... Eu estava aqui! Existe, agora é meu grupo, isso é uma! MISU DOBISTA! Pô, grega por que já tinha começado a série? Seria? Por que? Tursa. Eu... Volhe? Tá, e aí, vei. Ajde, vi, sada provate mal ovo. Može, može, ajde, može. I dada, s nami é divan dan, divan dan, divan dan, divan dan, divan dan dan dan, divan dan 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 Ima jen jer ten... Ale tato ima znaš šta, ima... ...mece nije kasno druga quizkona, tu transgender, debabenize. Tako, tako, prezi, tamo ime od ložje! To vam je od dolje, to vam je da Liberal 좀 vidaveten! To vam je da trošmo MUIRAZUMETE! To vam je da je razumete! To vam je da ne s vesprešmo da razumete ne muže? Dados, usados 25 minutos. ... ... ... ... Então, se eu não me avisava muito mais... ... E aí, eu não entendi. 1, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 1, 1, 1... Ok. Porque eu sou um filho que eu estou... Oh meu Deus, eu ouço para eu ouvir ele. Eu não quero ouvir o seu coração, mas não é! Não é mais que eu não quiser me ouvir! Eu não quero ouvir o meu coração. O que é isso? Não é tão. Sabe que eu estou aqui. Para que eu te escutei. Que isso? Ovo é ovoima. E ovoima, ovoima. Ovoima, ovoima. E ovoima! Quem é isso? Ação, ovoima! Estava, estava, eu não vou te! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não...